Música O principal objetivo é criar e oferecer oportunidades através da música permitindo que o presente seja mais digno para a juventude Além de visar a preparação de novos talentos que porventura surgirem prometendo realizar uma carreira artística O projeto busca então desenvolver a personalidade dos jovens como um todo despertando interesse pela música e dança Esse projeto de mais de 25 anos tem um apoio cultural e reconhecimento pela comunidade das empresas Turi Transporte e Serviços Concessionária Movesa Scania, Prefeitura Municipal de Dias Dávila Seduc, Secretaria de Educação, com agradecimento especial ao professor Marcelino Vidal, secretário e Roseli Rodrigues, gerente pedagógica Prêmio Pontinhos de Cultura do Estado da Bahia Governo do Estado da Bahia Mais Cultura do Governo Federal Ministério da Cultura Funarte, Fundação Nacional de Música e Arte Cênica Programa de Fomentos às Filharmonicas do Estado da Bahia Funcebe, Fundação Cultural do Estado da Bahia Núcleo do Governo Nacional de Música A Banda de Música Guerreiros do Sol Já foi quatro vezes campeã estadual de bandas de música E já representou a Bahia Interestável em campeonatos nacionais de bandas de música Em Goiânia 2001, Paraíba 2009, Sergipe 2011, 2009 e 2017 Vem aí! A Banda de Música Guerreiros do Sol, orgulho e patrimônio do Estado da Bahia Com vocês, Guerreiros do Sol! A Banda de Música Guerreiros do Sol, orgulho e patrimônio do Estado da Bahia Ou風 Lord increasing em condos de música A Banda de Música Amém. 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 Banda Olímpica da Bahia Os gigantes do município de Diasdávila Que prestam serviços Em 15 anos e 25 anos de existência Então é muito trabalho Resgatando os jovens Das drogas, marginalidade E ensinando música e arte Para os munícipes de Diasdávila Parabéns a Guerreiros do Sol Parabéns a Banda Olímpica da Bahia E com vocês A última peça da Banda Guerreiros do Sol Parabéns a esse trabalho maravilhoso Da Olímpica da Bahia De 15 anos e da Guerreiros do Sol 25 anos de existência Continuando Guerreiros! Bahia! Brasil! Destao Abertura Abertura Essa morra banda musicalna O que é isso?